Eu ainda vejo muitos alunos com uma postura muito passiva em relação ao aprendizado do inglês. Eles veem o inglês como um departamento completamente desconectado da própria rotina. Assistem às aulas e ponto. Descubra maneiras de incluir o inglês na sua rotina de uma forma que te dê prazer. Eu, por exemplo, amo as palestras do TED. Eu aprendo tanto com os palestrantes que nem sinto que estou treinando o inglês. Adoro também ouvir podcasts. Sempre quando estou lavando a louça ou fazendo alguma atividade mecânica, estou ouvindo um podcast com assuntos do meu interesse. Adoro também assistir filmes e séries e ficar repetindo as palavras e expressões novas em voz alta. Aprendo demais assim. Tente encontrar alguma atividade para treinar o inglês que te dê prazer. E se exponha ao idioma o máximo possível. Você vai ficar impressionado com os resultados. Bye, bye!